O Atacado Vila Nova completou 90 anos no ano passado e também teve um crescimento de 8% no ranking Abad News. Eu vou conversar com o Leonardo Severini, que é diretor do Atacado, terceira geração, que está à frente de tudo. Você é um dos diretores e também trouxe para a empresa, juntamente com a diretoria, o e-commerce, que é a palavra da moda. O que você pode nos contar sobre essa experiência? Na verdade, a gente está aprendendo como muitos estão já aprendendo também. A gente está com uma disposição muito grande de entender essa nova forma de fazer negócio, de tratar a empresa também, tratar de exercer essa transformação digital dentro da empresa, o que não é fácil, porque é uma aculturação, desde a presidência até o porteiro, todos têm que estar aculturados nessa nova forma de tratar a empresa, tratar as estratégias, equipos multidisciplinares. E vamos aprendendo aos campos de barranco, com os erros e com os acertos. A gente torce para ter mais acertos do que erros, o balanço tem que ser positivo. Você acha que faz tempo que vocês aderiram ao e-commerce, começaram a implantar a plataforma? Quanto tempo faz? Começamos com a loja virtual Unilever, né? Compra Unilever, o nome dela é Compra Unilever. Da Compra Unilever, nos foi sugerido estar montando a nossa experiência virtual também, o que nós nos empolgamos e acabamos montando também. Erramos bastante, continuamos errando. Mas, dentro de acertos e erro, a gente considera que está empatando para ganhar um pouco em termos de acertos. Leonardo, me diz, como que o cliente do Atacado aderiu a essa plataforma, a um e-commerce? Como é que foi isso, essa culturação? Como é que vocês fizeram? Eles estão vindo aos poucos? Como é que tem sido esse trabalho? Ainda não. Sempre dependerá do RCA. Porque o RCA não é apenas um vendedor, ele é um construtor. E sem o apoio do RCA, essa transformação não ocorrerá no pequeno e médio varejo. No e-commerce está todo o portfólio do Vila Nova. Todo lá. E é fácil... É lógico que os fornecedores que entendem mais rápido esse canal, tem uma agilidade maior. E esse canal, inicialmente, ele trabalha também com incentivos, com ofertas, com descontos, entendeu? E o fornecedor que soube entender isso, o parceiro nosso que soube entender isso, soube implementar rapidez nessas tratativas e nessas ofertas e a gente está colhendo resultados também. E a hora também de você tratar determinados stocks, que você tem a intenção de fazer uma divulgação maior, fazer uma campanha maior, pela sazonalidade, pelo efeito da produção, pelos insumos. Então, você acaba usando esse canal como uma ferramenta e uma ferramenta muito inteligente. Ela é muito mais inteligente. Como dito também no painel, os dados batem a opinião. Então, quando você tem uma junção de dados consistente e que te favorece, implementando bem, você escolhe resultados bons. Expectativa para 2019. 2018, um ano difícil, mas vocês tiveram um crescimento de 8%? Tivemos dois problemas em 2018, a greve dos caminhões e o momento de eleições que foi muito conturbado. A gente está vendo aí, ontem tivemos a boa notícia da reforma da Previdência tendo passado na CCJ. Isso empolga o mercado, empolga nós que somos empresários também. A gente tem certeza que após a reforma da Previdência, virão outras reformas também. Há exemplos da primeira reforma trabalhista que houve lá no governo pleno, virá uma reforma tributária. Acredito que haverá uma simplificação nas normas também. Ninguém aguenta mais essa quantidade de normas. Não, não é nem imposto. As normas que geram e fazem com que os reguladores sejam autoridades supremas e façam com que a gente, em alguns casos, até inviabilize uma superação. O presidente Emerson Desso já nos confirmou a terceira edição da convenção neste formato para o ano que vem. Aliás, a diretoria toda apoiou na mudança. A mudança foi boa, bem recebida pelo fornecedor, bem recebida pelo convencional, bem recebida pelos associados. Eu tenho certeza que será cada vez mais sucesso.